Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, desejando-lhe o maior sucesso no desempenho das suas funções. Gostaria de começar por dizer também que, apesar de ter mediado algum tempo entre o anúncio do programa, da apresentação do programa e agora aqui a sua apresentação e discussão com os deputados, nem por isso as exportações deixaram de ter um bom desempenho, nem tão pouco o investimento direito estrangeiro, deixou de ter também um bom desempenho, aliás, estando no melhor dos últimos 20 anos, o que é verdadeiramente assinalável. Depois, este programa que agora aqui nos é apresentado, é também apresentado num contexto em que a economia portuguesa está a ter um bom desempenho, o que eu acho que é muito importante também para que ele possa ser potenciado relativamente àquele conjunto de medidas que aqui nos é apresentado. É um programa que é, na minha opinião, na nossa opinião, bastante ambicioso pelo leque de medidas que aqui apresenta e pela sua diversidade e é também inovador relativamente aos domínios que também traz aqui para potenciar a performance da nossa economia e eu procurarei agora fazer uma referência a alguns dos aspectos que ainda aqui não foram referidos. Desde logo, a questão que está relacionada com o envolvimento do investimento no âmbito da cooperação para o desenvolvimento e também num outro domínio no que diz respeito ao envolvimento das nossas comunidades, da diáspora portuguesa, que foi aqui algumas vezes aludido, mas de uma forma relativamente ampaçã e eu gostaria de ouvir do Sr. Secretário de Estado sobre isto, porque há de facto aqui um grande potencial, tanto num caso como no outro, que pode ser apresentado. Os outros domínios em que eu gostava também de ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque são coisas que nos parecem importantes, têm a ver, por um lado, no que diz respeito aos recursos da ICEP, que é muito importante, porque todos nós sabemos que para um programa tão ambicioso é também necessário que haja recursos humanos que estejam à altura deste desafio. Por outro lado, também no que diz respeito ao alargamento e diversificação das tipologias para a obtenção dos... para considerar os investimentos elegíveis para a concessão dos ARIs e em que domínios é que isto vai também acontecer. Era também importante que nos dissesse aqui, na medida em que 50% das nossas empresas só exportam para o mercado, o que é que está previsto fazer-se neste domínio, que é uma área que é também relevante e, finalmente, gostaria também que nos dissesse alguma coisa que tem um grande potencial de promoção do nosso país, que tem a ver com o dar preferência para... no que diz respeito aos... aos filmes e à rodagem de filmes e publicidade no nosso país, porque isso tem um grande potencial de promoção da nossa... da nossa imagem enquanto um país moderno e desenvolvido. Muito obrigada.